Ok, bateu, então vamos lá. Nós estamos aí na nossa sequência de vídeos falando sobre a preguiça. Dentro da série 365, eu subdividi em seis vídeos curtinhos sobre a preguiça. No vídeo anterior, que foi o vídeo 4, eu falei lá que uma das coisas boas para a gente poder ficar livre da preguiça é transformar o que é errado numa coisa difícil e transformar o que é correto numa coisa fácil. Essa é uma dica extremamente importante. Na dica de hoje, então, eu vou demonstrar mais uma vez que a preguiça verdadeiramente não existe. O que existe, na verdade, é que você muitas vezes canaliza, leva a sua energia vital, a sua energia essencial, que poderia ser aproveitada em alta produtividade, em coisas que realmente incorporem, agreguem valores para você, em coisas erradas. Então, existe uma canalização de energia de coisas erradas. Ah, como assim canalizar para coisa errada? Imagina o seguinte, imagina que você quer gastar, você quer usar uma parte da sua energia assistindo a uma série, uma série que seja envolvente. Então, ali naquele momento, você gasta muita energia assistindo aquela série e você é levado a acreditar que ali você está com preguiça. Ah, estou aqui com preguiça e por isso eu estou aqui assistindo essa série. Não. Na verdade, comece a enxergar o que está acontecendo. Você está assistindo aquela série porque você está investindo a sua energia em assistir aquele seriado, aquele momento, aquela série. Ou, você investe a sua energia ali teclando e começa a justificar, a terceirizar a responsabilidade dizendo o seguinte, não, eu estou teclando agora porque eu estou descansando. Quando, na verdade, quando vê, você já passou muito além do tempo que você poderia ter respondido uma mensagem, já está fazendo outras coisas. Então, você está canalizando, mais uma vez, a sua energia para as funções e para as coisas erradas. Isso, obviamente, te rouba a energia do cérebro, te cansa e, obviamente, que resulta em quê? Naquilo que você chama de preguiça. Ah, mas peraí, então você quer dizer que agora eu não posso mais usar rede social? Eu não posso mais assistir um seriado lá no Netflix, que eu gosto tanto e tudo mais? É lógico que pode. Mas aí vai uma estratégia importante. Você tem metas a serem batidas. Eu falei sobre a importância das micrometas, não é isso? Então, eu falei que você tem que comemorar cada micrometa que você bateu. Eu falei isso em vídeo anterior. E agora vai mais uma dica. Transforme esse objeto de preguiça, por exemplo, a série que você quer assistir, o momento que você vai lá compartilhar alguma informação ou que você vai ver alguma informação na rede social, aquele bate-papo gostoso que é importante que a gente tenha também, que a gente tenha interações, transforme isso num prêmio. Então, além de se premiar porque você conseguiu bater uma meta, se premiar na hora, bate no peito e comemorar, como eu mostrei no vídeo anterior, a coisa importante agora é que você se premie, se dê de prêmio. Então, se eu bater minha meta hoje, além de eu bater minha meta, de bater no peito e comemorar, eu também tenho prêmio. Eu posso assistir o meu seriado. Se eu não bater essa meta, eu não posso assistir o meu seriado. Eu garanto que aquilo que você chama de preguiça, que fica ali no sofá, que faz ficar ali teclando nas redes sociais, que faz ali viajar na vida do outro. Essa é uma coisa extremamente importante. Muitas vezes estamos viajando na vida do outro. Tudo isso que está te roubando energia e te transformando numa pessoa preguiçosa, deixará de te roubar energia e te transformará numa pessoa produtiva. Então, a sacada, a grande sacada para romper com a preguiça é dar-se prêmios. Eu só vou ter o meu objeto, que eu canalizo energia, se eu conseguir bater uma micrometa ou uma meta do meu dia. Legal? Anota essa sacada. Eu tenho certeza absoluta que isso te coloca em estado proativo, em estado de romper com a sua preguiça. Está gostando das dicas? Compartilha e passa isso para alguém. Tem mais gente precisando, eu tenho certeza de ouvir isso. Forte abraço. Tchau, tchau.